Perdi o cano da moto, mano Peguei a 262, ele meti em alta Vamos começar do modo antigo, tá ligado? Salve, salve, rapaziada Beleza, beleza Mais um vídeo de 027 Estamos com aquele... Mano, é o seguinte Primeiramente, quero pedir desculpa a vocês Certo? Caralho, que bom, meu Deus Mano, salve, doido Primeiramente, quero pedir desculpa a vocês Por estar ausente aí do YouTube Certo, mano? É porque, mano, eu tô fazendo tratamento aí, certo, mano No estômago, tomei e passando mal Há dias, certo, mano? E também, mano, tô na correria, certo, mano? Porque minha mulher já tá pra ganhar a neném, tá ligado, mano? Minha filha tá pra ver o mundo aí, tá ligado? Caraca, mano Inclusive, ó o quartinho, mano Como é que tá? Tem que... Caraca, que bom, lembre Cê tá doido, não, mano? Não, eu vou falar mais nada, não, mano Mano, mas logo eu vou fazer um vídeo mostrando, entendeu? Me acompanha no Instagram Que aí eu faço um videozinho Se eu tô jogando no Instagram lá Com a arte da minha filha e tal, certo? Sobre a Rorrent, certo, mano? Muitas pessoas me perguntaram E aí, mano, você comprou a Rorrent? Pá, o que aconteceu? Mano, não comprei a Rorrent, certo, mano? A Rorrent tava comigo aí Se enrolou um propósitozinho De eu comprar a Rorrent De eu estar conectado com... Tá conectado com um anetão bruto Tá ligado, mano? Só que aí Surgiu a oportunidade De eu comprar um carro, mano Certo? Ou melhor Né, mano? Peguei um carro Depois do outro vídeo Eu vou falar pra vocês Se eu comprei E troquei E o que eu arrumei Certo? O David deixou a Rorrent com a gente Né, inclusive A gente trocou algumas coisas Algumas peças da Rorrent Pra próximo dono Tá ligado? Tá adquirindo a moto aí Toda certinha Beleza, mano? Inclusive Tá até aqui a lanterna da Rorrent Ó Do David, ó Tem que entregar ele Que é de lembrança, ó Beleza, mano? Tem a câmera dele também aqui Tem que entregar A David Piloto do Mastis Cês tão ligado, né, mano? Então é isso aí, família Tamo desconectado Né? Então Esse vídeo aqui É eu indo entregar A Rorrent ao David Porque eu não fiquei com a Rorrent Né, mano? Fiquei uns dias com ela Certo? Fiz uns vídeos Né? É Gostei muito da Rorrent Mas infelizmente Eu não pude ficar com a Rorrent Porque eu preferi É Preferi não Eu tava precisando sim De um carro Certo? Mas fica conectado com nós aí, mano Que eu vou trazer um foguetão Pro canal, doido Presta atenção, hein, filho Presta atenção Beleza, mano? Então acompanha nós aí Certo? Esse vídeo aqui Já iniciando pra vocês Entender O porquê Muitas pessoas Eu tava me perguntando Se eu comprou a Rorrent O que aconteceu Beleza? Então eu esclaro assim pra vocês Eu não comprei a Rorrent Certo? Então Tô indo entregar a Rorrent Ao David Certo, mano? Então tamo junto Curte o vídeo Só pancada E é nóis Se inscreve no canal Você que caiu de paraquedas E você que já tá conectado Com nós Todos vocês Na verdade Deixa aquele like Pancada, mano Que vocês Não tem noção, mano Do trabalho que tá dando pra mim Tá editando esses vídeos Então Mano, deixa o like pesado Pra nós aí Beleza? Tamo junto, fiote Segue aí o videozão aí Toma Tô gravando As crianças aí Tudo Sobe, rapa Beleza? Só conectividade Tá ligado Porto de Santana Salve, salve Toda quebrada Caraca Será que você tá A casa do David? Vamos entrar aqui Vamos entrar por aqui Vamos entrar por aqui Vamos sair por aqui Caraca Caraca Que volta que tô dando Mas é Só vem a irmã Na casa do parceiro David Vamos por aqui Caraca Caraca Caraca, mano Será que eu vou conseguir Será que eu vou conseguir Tá muito barulho Desligar Mano David Você tá doido Mano Não consegui Caraca Você não faz noção Fê Pra eu conseguir Chegar aqui Mano Você não faz noção Mano Mas é massa Aqui onde David mora Mano Massa mesmo Não faz ideia Você não faz ideia Ele deve ter ouvido Mano David vai bolar Fê Vamos ver Que ele vai achar Que eu deixei A moto dele Desse jeito Mano Caraca Será que fica É isso aí Mano Aqui é massa Vocês estão doidos David vai me matar Mano Na moral Vai me matar Ainda mais o pai dele Cadê David Caraca Mano Aqui é onde ela tá Que saudade Da minha nega Fê Olha aí Você tá doido Caraca Vamos ver se ele tá aqui Ô David Será Tu não sabe o que eu arrumei Vem cá Pra me encerrar o vídeo Ih Tá ligado Mano Você tá doido Vai ficar bravo comigo não Tá doido Ah mano Olha a cara dele família Como é que já fica Já ficou pálido mano Já ficou pálido Moleque O cara tava dormindo Mano Vai ser massa Mano Mano Perdi o cano Da descarga da moto Perdi o cano Da moto Mano Peguei a 262 Ele meti em alta Na hora que eu vi Puff Ele tá gritando Igual um E aí mano E agora Agora Tem que andar fazendo barulho Tem que andar fazendo barulho Essa pancada mano Tá aqui ó A descarga tá aqui mano Você sabe o que eu arrumei Eu falei Pô velho Eu vou tirar a descarga Vou chegar lá sim Pra ver o que o David vai Até o próximo vídeo Valeu valeu Caraca Aqui é muito top Nossa Olha o David ali Até o próximo vídeo Deixa o like Inscreve no canal Para fortalecer Ele que eu tava comentando Com vocês aí Você vê que assiste o canal Mano Você tem o canal Não tem Se inscreve no canal Vou deixar o link Da descrição Tá desativado né Mas vai ativar sim Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Você tá doido Aí ó Aí família Quero fazer um vídeo ali Mano Nessa ilha aí Tá ligado Tem um hospital Um antigo hospital Alguma coisa do tipo Certo mano Fazer um caçador de lenda Alguma coisa assim mano Que existe muitas paradas massas Uma lenda doida lá Tá ligado Eu quero fazer um vídeo ali ó É família Doido Olha aí O bichu Ele chega e correu Olha lá Olha aí mano O bicho tá lavando o prato Fui Olha lá ó Caraca Fui Olha aquele pique Veio Olha aí ó O bicho já Tá chegando naquele pique Já ó E aí só Tomando um suquinho Guaraná mano Tá ligado Meu celular não pode cair lá embaixo Mano Olha o barquinho aqui Mano ó Salve Dudu Heavy Black Vamos ali mano Fazer um vídeozão pancado Daqui dá pra ver O hospitalzão lá Mas é isso aí mano Tamo junto Até o próximo vídeo Quero agradecer geral aí Que se conectou com nós De verdade Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Fica com Deus E tá com câmera já Ele ó lá É gopro tá Tá ligado É nóis paizão É nóis Apertei a corrente Tá meia torta aí Mas dá pra você Ah Pra quem é tá bom Ih ó Tá ligado Vamos lá no fundo O bicho representa Massa mano Massa Pô velho Mano Você não faz ideia velho Você tem que seguir esse cara no Instagram Você precisa ver o story dele mano Não é só dele não Desse parceiro aqui também Olha lá ó Piloto do Martins Caraca o cara tem até a brusa mano Caraca 2M aí ó Tá ligado Manel Manel né Tá ligado Pancada demais velho Cê tá doido Valeu mano Tamo junto Ei você quer ver lá logo Como é que bota lá Você quer deixar o cano Eu levo Ô O que que é que é melhor pra você Não pra mim O barulho Deixa eu ouvir o barulho O barulho é massa velho Não acredito que você nunca tirou mano Tá vendo Só o cano Porque aqui é só aqui ó Aqui esse parafuso aqui Ele tá espanado Ele não Ele não Ele tá travado Mas aqui o que acontece É só Encaixou aqui ó Ele vai encaixar Tá ligado Isso aqui entra por trás Isso aqui ó Pera aqui Aí você ó Encaixou ele aqui Pronto E aperta a carta Tem que apertar aqui Bem firme aqui ó Entendeu Pra não sair aqui Olha aí Apertou aqui ó Já foi mano Aí você desencaixa Entendeu Pra você encaixar Tem que rodar ela bastante Então vamos deixar aí Qualquer coisa você quiser Colocar também Aí você vai amolar Já é Já é Já é meu irmão Já é 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 Já é